Coisa fofa! Começando a amadurecer. Acompanhe aí, pessoal. Vim aqui só dar uma lupa as pitaias, essa aqui é a vermelha de polpa roxa, começando a amadurecer também, essa aqui é a roxa de polpa roxa, eu não vim ainda, pessoal. Melhorou um pouquinho, porque eu joguei aí, pessoal, a bomba entupiu, não sei se vocês estão vendo, eu joguei com caneco, mas eu comprei outra bomba para poder. Olha aí, pessoal, as que vingaram estão todas aí. Não trouxe hoje o tripé, pessoal. Está carregado de novo, não tão carregado, mas carregado aí. Os botões, olha aqui o tamanho. Começando também com a vermelha de polpa branca, a vermelha aqui no outro palanque, vermelha aqui aqui no outro palanque, escreve aí a polpa roxa, em boltão de botões, terceira remessa. Olha aí, olha aqui, espero que dessa vez quando elas abrirem, eu estarei aqui, para polinizá-las. Aqui está impossível, debaixo aqui, dar alguns botões. Essa aqui, está em cima dessa copa aí, ficou igual a erva daninha, mas eu já vou tirar, não hoje, mas já estou planejando vir para cá. Gostaram do vídeo? Espero que vocês gostaram, dão like, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Um beijo no coração de vocês, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tchau. 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 Tchau.